Olha, uma ação social foi realizada nesta quarta-feira no 19º Batalhão da Polícia Militar em Teoflotone. Aproximadamente 700 pessoas foram contempladas com a iniciativa. Fantani Pesso e Vitor Cui conversaram com participantes do Dia de Lazer e Diversão. E a reportagem está aqui, pode balançar. Pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas. Aula de Meio Ambiente com a Polícia Militar. Teve também aula de música na sala da banda da PM. Tudo isso fez parte do Dia de Lazer na sede do 19º Batalhão em Teoflotone. O Dia de Lazer para mais de 700 alunos de escolas públicas de Teoflotone foi uma opção do comando da Polícia Militar para comemorar os 41 anos do 19º Batalhão, responsável pela segurança do povo do Vale do Mocuri. É a primeira vez que a unidade recebe as crianças para um dia de lazer. O Tenente Ricardo diz que o Dia de Lazer é oportunidade de interação entre a Polícia Militar e a comunidade estudantil. O comando do 19º Batalhão, na pessoa do Sr. Tenente Coronel Muniz, propôs trazermos crianças das zonas carentes de Teoflotone para dentro da nossa unidade como um dia de lazer, proporcionando-lhes uma experiência diferente para a aproximação da comunidade com a nossa instituição. Em meio às brincadeiras, surgem os super-heróis. O Capitão América agradeceu a presença de todos. Ele pediu atenção aos alunos para cuidar dos dentes, por ser acadêmico de odontologia. Todo mundo higienizar os dentinhos, né? A gente ressalta aí que esse trabalho de higienização da saúde bucal hoje ele é muito importante na cidade de Teoflotone e nós começarmos em nossas crianças, nós teremos adultos muito mais sorridentes. A Polícia Militar de Meio Ambiente ensinou estudantes a proteger a natureza. Os bombeiros mostraram equipamentos de combate a fogo. Em meio a tanta atividade, queima de energia, foi preciso recarregar as baterias com o lanche reforçado. Os alunos escolheram as atividades preferidas. Já pegou o lanche? Já. Achou alguma coisa interessante aqui? Sim. O que? Os brinquedos. É legal estar num quartel da PM? Sim. O que? É legal. Eu sempre quis ser policial. E quem pensa que somente os alunos se divertiram? Se enganou. A visita ao quartel da PM foi importante até aos professores. Uma Vanessa. Está maravilhoso e é um dia para a gente também desestressar, que o nosso dia é bem corrido, bem puxado. Então é um momento que faz com que as crianças percebam que a escola é um bom lugar e que esse ambiente, que esse momento, traz também as famílias, encontro, a escola. Isso faz um elo, né? A gente une os elos e aí a gente forma cidadãos melhores, com certeza, porque isso vai ficar na memória deles para sempre. Ai, riva a alegria da criançada. Parabéns a todos pela iniciativa aí, né? Parabéns a todos.